Fé na natureza infinita Fé no suor do trabalho A fé que dá forma a todos os sonhos Até as linhas Um sonho construído com muita fé e trabalho Brotou dessa terra E como o vento que sopra Foi se espalhando pelas vilas Vem, vem, vem Calma Vem, vem Súmero, súmero, súmero Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vamos 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 Oh, oh. 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 Quando vou parar eu queima das pontas, apaga do meu chapéu Cabelo e tinta que não desce a céu, dá-me que a pinta boa está me morrendo do céu E se fosse com o nosso primeiro, vem cantando o rindo E se fosse com o nosso primeiro, vem cantando o rindo E o seu geloso caderno tem o amor E o seu jovem é de novo Olha o seu jovem, olha o fogaréu queima das pontas, apaga do meu chapéu Olha o fogo, olha o fogaréu queima das pontas, apaga do meu chapéu Cabelo e tinta que não desce a céu, dá-me que a pinta boa está me morrendo do céu E se fosse com o nosso primeiro, vem cantando o rindo Cabelo e tinta que não desce a céu, dá-me que a pinta boa está me morrendo do céu E se fosse com o nosso primeiro, vem cantando o rindo Cabelo e tinta que não desce a céu, dá-me que a pinta boa está me morrendo do céu E se fosse com o nosso primeiro, vem cantando o rindo O meu amigo, é tinta boa está me morrendo do céu E se fosse com o nosso primeiro, vem cantando o rindo E se fosse com o nosso primeiro, vem cantando o rindo Maricentor, vantando vantando as pontas, apaga do meu chover Retornando além E vejo sorrindo palhaços Que fazem chorar E uso essa força do mal Para o bem Responder Todo o mistério da vida Pra quem? De onde vem essa força Por que? Se importante é viver Responder Todo o mistério da vida Pra quem? De onde vem essa força Por que? Se importante é viver Senhoras e senhores A partir de agora Ela que é intamente A lua cheia Que ilumina As noites de São João A lua A lua A lua cai do céu É soberana A raiz e dão Lama da noite Nesse solzão É senti-lua Cheia de emoção Oh lua Oh lua 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 Com vocês A rainha da modernidade A criada de ar A criada de ar A ir E a sátira de ar Amém. 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 Tchau, tchau!